Olá turma, eu sou a Vanusa Viegas e toda sexta-feira eu me proponho a gravar um vídeo de dicas pra você pra te ajudar a alavancar o seu negócio, tá? O seu artesanato, as suas peças, os seus acessórios, tá? E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criar uma conta comercial no Instagram. Agora, vocês sabem que no momento atual as redes sociais são tudo pra gente fazer venda, né? Aí você pode falar, ah Vanusa, mas eu já tenho minha conta pessoal. Gente, transformar a sua conta numa conta comercial vai fazer toda a diferença no seu negócio, é muito importante. Por quê? Você vai ter estatísticas de quantas pessoas passaram a te seguir, você vai ter estatísticas de qual produto que tá vendendo mais, o que que tá bombando, as curtidas, tudo isso vai te ajudar a se preparar para os próximos produtos, tá? E se você gosta do Instagram, aproveita e se inscreve lá no nosso Instagram, a gente faz peças muito bonitas, ensinamos também, tá? No arroba.vanusa.viegas, aproveita, tá? E eu vou te mostrar tudo na tela do meu celular, tá? Então vamos ao nosso vídeo, turma. Muito bem, turma. Eu tô aqui na tela do meu celular e eu abri uma conta nova só para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. É importante explicar para vocês que quando você cria uma conta no Instagram nova, ela é sempre pessoal, tá? Mas em se tratando de Instagram, onde você quer divulgar sua marca, seus serviços, tá? A primeira coisa que você deve se preocupar é com a sua descrição para você ser localizado, tá? Então vamos lá. Eu criei aqui, gente, uma conta chamada Dicas Toda Sexta-feira. Vamos editar o nosso perfil. Interessante aqui é você colocar uma imagem bonita. De preferência, assim, que leva a entender qual é o seu negócio, tá, turma? Pode ser uma foto sua, pode ser uma foto do seu produto e pode ser uma logo que você pode ir lá no Canva e criar da sua empresa, ok? Então eu vou aqui junto de vocês alterar a minha foto de perfil. Eu criei, gente, uma logozinha chamada Dicas Toda Sexta-feira lá no Canva, ok? Então eu gostei dessa, né? Tá aqui na minha galeria. E aí posso mudar as cores, né? Fica a critério, certo? Vou botar aqui com esse tonzinho, ok? Pronto. Olha, já está alterando a minha foto de perfil. Legal, não é? Vamos continuar aqui, então, gente, editando o nosso perfil, certo? Então, o nome de usuário ficou Dicas Toda Sexta-feira, certo? No nome, é legal que você coloque o seu segmento, tá? Que você vai trabalhar, pra pessoa quando chegar, ela já vai saber, ok? Pode ser o mesmo nome do de usuário, não tem problema. Então, vamos clicar aqui, ó. A pessoa vai saber que é Dicas Toda Sexta. E eu vou colocar aqui, gente, um emojizinho, tá? Fica bonitinho, né? Simpático. Você pode escolher aqui o que você quiser, tá? Ah, eu vou botar aqui um foguinho, né? Tipo assim. Deixa eu botar aqui, um foguinho. São Dicas Quentes Toda Sexta, ok? Meu site. Bom, o que eu posso colocar aqui em site? Você vai colocar um link. Se você ainda não tem uma página, um blog, né? Você pode colocar aqui a página do seu Facebook. Eu fui lá no meu endereço do Facebook, peguei o link, estou colando aqui, turma. De forma que esse local escrito site é onde sempre vai levar pra onde você quer, certo? Vamos continuar aqui. Agora vamos pra minha bio. Gente, na bio, você vai colocar um pequeno texto que vai estar contando sobre o seu negócio, ok? Então, veja bem. Você pode falar o que você faz. Mas eu te ensino, por exemplo, tá? Eu tô falando o que eu faço. Eu te ensino a profissionalizar, por exemplo, o seu negócio, ok? Ou melhor, você vai escolher um textinho legal que fale sobre o seu negócio, ok? Aulas toda sexta, por exemplo, no YouTube. Aqui também você pode colocar seu endereço de YouTube lá no site, tá, turma? Ok? Pode botar um emojizinho legal, né? Colocando ali o seu método. Então, gente, ó. Aqui você, logo abaixo, vai colocar as informações do seu perfil, né? Vai estar aqui o endereço do seu e-mail, que é aquele que você criou, o seu telefone para contato, se você quiser colocar o gênero, que você é feminino, por exemplo, ok? Então, aqui nós estamos editando o nosso perfil. Vamos ver como é que ele ficou? Se ele tá simpático? Olha lá. Ele apareceu. A logo que eu quis. Dicas toda sexta, que é o nome. Eu te ensino a profissionalizar o seu negócio até reerir. Aulas toda sexta no YouTube. E o link que vai me jogar para onde eu quero. Certo, turma? Bom, aqui agora eu tenho que transformar a minha conta, né? Ó, vamos editar aqui. Mudar para a conta profissional. Vocês estão vendo aqui? Ela é pessoal ainda. Eu vou mudar para a conta profissional. Continuo, continuo. Alcance mais pessoas. Obtenha novas opções de contato, tá? Muito bom. Continuar. Aí, você vai selecionar a categoria em que você melhor se enquadra, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, criador de conteúdo digital ou empreendedor. Você que vai se classificar, tá? Você pode exibir o rótulo da sua categoria e vai em concluir. Aí, você é uma empresa, né? Ele é melhor para varejista, negócios locais, marcas. Ou, por enquanto, né? Você é um criador de conteúdo, por exemplo. Então, vamos aqui, avançar. Criador de conteúdo. Porque você ainda, de repente, não tem o seu CNPJ. Complete seu perfil, né? Ó, completar seu perfil. E viu aqui que você pode fazer promoções, insights. Comece a trabalhar com a sua conta profissional. Como é uma conta nova, eu ainda não tenho dados estatísticos. Mas você tem que lembrar que o Instagram, gente, ele é feito para entreter, motivar, dar dicas, mostrar os objetos que você usa no seu dia a dia. Não é só vender produtos. Não é só colocar produtos com preço, tá? Porque você está se conectando com pessoas. Então, você posta todos os dias, coloca o seu dia a dia. As pessoas querem te conhecer. É legal você postar mais do que uma imagem, tipo carrossel. Fazer textos legais. Colocar hashtags. Hashtags, gente, é legal. Porque ela te ajuda a se conectar com outras pessoas. Por exemplo, você pode criar uma hashtag com o seu próprio site. Hashtag dicas toda sexta, né? É bom você adicionar a localização do seu perfil. Entrar nas hashtags que você acha que tem a ver com o seu negócio. Comenta nos perfis. Gente, o Instagram é uma conta de interação. Então, isso é muito importante. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma para estar aí editando, criando a sua conta profissional. Tá bom, turma? Um beijo. Até a próxima dica. Então, turma. Vocês gostaram do vídeo? Deu que vocês entenderem como transformar a sua conta pessoal em conta comercial. Ou até mesmo abrir uma nota. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aproveite aí, aperta esse botãozinho vermelho. Se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva lá. Ativa o sininho. Porque toda sexta-feira vão ter dicas aqui, tá, turma? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. E aí